O novo trailer do Sonic Prime foi lançado mostrando alguns spoilers da nova temporada, então vamos ver! Olha só, já dá pra ver que tá rolando uma batalha intensa, tem até peças de robôs aqui sendo destruídos, então realmente o Sonic tomou um golpe aqui e tá rolando uma batalha que é muito centrada nesse momento. Esse lugar aqui, pra quem não lembra, é aquela realidade onde o Nine tá criando todo o seu mundo, controlado por ele mesmo por causa do prisma do paradoxo. Ó, a Green Hill toda destruída em colapso. É isso aí, ó, isso aqui, quem se lembra bem, né, isso aqui era o portal que levava, tipo, pro mundo, acho que era aquele mundo da Green Hill Fantasma. Bom, ele conseguiu destruir aquele universo, isso porque ele tirou todos os fragmentos do prisma do paradoxo que estavam lá, o que mantinha aquele lugar vivo. Olha a realidade se desfazendo aqui, ó, é a mesma, é isso, ó. A realidade tá se desfazendo e o Nine tá usando aqui o prisma do paradoxo agora completa com todos os fragmentos pra poder transformar aquela região, aquele universo vazio, em uma nova realidade ao comando dele. Olha aí, ó. Finalmente ele aprendeu a usar o voo direitinho, né, com todos os nove rabos. Pauco, o Nine tá muito sinistro. Olha aqui, ó, a terra dos piratas, totalmente destruída, com um pouco de Nova Yoke que tinha sobrado na temporada anterior, só que agora, tipo, num colapso. Ele vai destruir cada uma das realidades agora. Olha aí, a terra selvagem também, ó, sendo totalmente corrompida, cheia de fragmentos da ruptura do universo. Detalhe, volta aqui. Ô PC, ruim. A realidade dele não tá dando certo, né? É isso aí. E o que que faltou no cálculo dele? Simples, ele precisa da energia que consegue conduzir o poder dos fragmentos do prisma. Quem é que tem poder disso? Claro, o Sonic, porque ele tem a velocidade. Cara, se o Sonic voltou pra New York, isso aqui quer dizer uma única coisa. Aquela batalha contra o Nine no começo vai fazer com que ele e o Shadow saiam daquela batalha apanhando. O Nine vai ganhar a primeira luta. E o Sonic vai ter que passar de realidade em realidade, sendo redistruída e tentando salvar o máximo de gente possível. Eu acredito que vão buscar, tipo, os personagens das outras realidades pra formar uma aliança. É você. Olha aí o poder do Sonic. Olha os Kales! Kales Sonic, Kales Flick, Kales Knuckles e Kales Amy. Caraca, agora... Ei, Kales Rouge também. É, moleque. O Tails agora tá com um exército de robôs pra lutar contra o Sonic. E aqui é a aliança. Tem aqui os rebeldes, a resistência, lógico, contra o Nine também, porque ele é uma ameaça muito maior. Só que dá pra ver que tem uns robôs aqui atrás, porque a gente já sabe que eles não vão lutar sozinhos. Caraca, tá todo mundo reunido aqui, ó. Olha aí. O conselho do Kales voltou! É, né, cara? Se o Nine conseguir o que ele quer, ele vai destruir todas as outras realidades, inclusive eles também. Então, eu acho que é mais interessante ajudar o Sonic nessa luta. É isso aí. O Sonic não pode ser capturado, porque a energia extraída do Sonic pode brincar e multiplicar o poder do Prisma do Paradoxo. Mesmo sabendo que o Nine tá explorando isso aqui ao máximo. Olha a quantidade de robô aqui, cara. É que é o Sonic pra tudo quanto é lado. Que isso, cara? Isso aqui é um robô big, gigante? É isso mesmo? Maluco, um robô big, um Kales big. Caraca, essa animação conseguiu pegar... Olha aqui, ó. Todo mundo, todo mundo reunido. Tem aqui duas Amy Roses, tem aqui dois Bigs, um encarando o outro. Ah, os personagens da Terra Selvagem tendo mais destaque, meu amigo. E o Tenho Selvagem ali no canto, que não fala. Olha aí, ó. Todo mundo reunido. Maluco, isso aqui tá melhor que a Guerra Infinita, cara. Sonic Ultimato! Olha aí, olha isso, cara. É muito, é muito personagem junto. Isso aqui é um all paper, só. Ah, caraca. Tem logo, Sonic Prime. Quero ver o final disso. Não, repara. O Sonic tá morrendo, né? O Shadow não consegue entrar nas outras realidades. Mas, tipo assim, dá pra perceber que aqui o Sonic, ele tá... Ele tá morrendo, ele tá falecendo. Olha aí, tá virando fantasma, cara. O Sonic... E por que o Sonic tá virando fantasma? Isso que eu acho curioso. Ele não tá fragmentado que nem os outros. Bom, eu espero que isso aqui não seja o spoiler do último episódio da última temporada. Eu espero, tá? É isso aí. E a série acaba por aqui. Quem acabou publicando isso online foi... Isso não tá no canal oficial da Netflix, não, tá? Mas foi o Sonic Tech que postou. Então, parabéns pra você, cara. Tu encontrou um trailer que ninguém viu. Tchau.